Nascente de bênçãos, Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 3, Renascimento. A vida morre ou se desestrutura nas moléculas que a expressam, para logo depois renascer. Tudo se decompõe e volta a reconstituir-se. O incessante fenômeno da transformação molecular é inerente à condição de transitoriedade de todas as formas e coisas. Morre uma expressão e surge outra. O movimento vida-morte-vida obedece ao fluxo ininterrupto da imortalidade. Somente eterno é o Espírito, que transita entre uma e outra aparência orgânica para atingir a excelsa destinação que lhe está reservada. Essa é a fatalidade estabelecida pelo Pai Criador para todas as expressões sencientes do universo. Mediante os renascimentos em diferentes etapas, o princípio espiritual desenvolve a consciência adormecida e todos os conteúdos da imagem e semelhança de Deus. A semente, que possui o germe da vida, a fim de fazê-la desabrochar em plenitude, necessita ser sepultada no solo para morrer, quando então desperta e faz-se exuberante. Também para o espírito, torna-se indispensável envolver-se na indumentária material, propiciando-se a renovação de energias para desatar a divindade que nele dorme e que o convida a ininterrupto crescimento. Cada existência orgânica constitui uma etapa através da qual os valores internos fixam-se na consciência, facultando novos investimentos-luz para a viagem de sublimação, libertando-se das camadas mais toscas e grosseiras do primarismo por onde inicia a jornada evolutiva, alcança os patamares do sentimento e da razão, programando-se a conquista da angelitude que poderá desfrutar desde o momento que se lhe imponham as instruções de autossuperação. Renascer da carne e do espírito, conforme acentuou Jesus no seu momentuoso diálogo com o doutor da lei, Nicodemos, significa, sim, a imantação nas moléculas constitutivas da germinação que se encarrega de construir o zigoto, depois o feto e, por fim, o ser humano. Condensando a água que vitaliza com energia a forma física, nela imprime os equipamentos que lhe são necessários, graças a experiências transatas que lhe facultaram a aquisição de implementos morais e vivências para atingir a meta. Renasce a planta após a devastação da tormenta. Renascem os rios e fontes depois do ardor do verão sob as bênçãos da chuva. Renascem os sentimentos passadas às ocorrências dilaceradoras. Renasce a vida em todos os fenômenos conhecidos ou não. Renasce o espírito no corpo físico buscando a grande luz. Desculpa atrapalhar seu vídeo, mas eu preciso dar um recado. Eu estou lendo esse livro que você está escutando agora aqui no meu novo Kindle Paperwhite. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Através desse link você compra e ajuda o canal a continuar existindo. Lembrando que se você pagar por Pix, você tem um bom desconto. A experiência evolutiva começa na noite do minério e ruma para a claridade estelar da arcangelitude. É necessário nascer, morrer e renascer, conquistando níveis de sabedoria, nos quais o amor e o conhecimento confraternizem em clima de libertação, somente através dos instrumentos que facultam o renascimento do corpo, lapida-se o espírito que faz desabrochar todas as potencialidades adormecidas para cuja finalidade encontra-se no processo de evolução da felicidade. Necessário desalgemar-se das imperfeições a fim de unir os sentimentos na construção da felicidade. Há muita paisagem bela pelo caminho, esperando contemplação. No entanto, é necessário seguir adiante e vencer as muitas milhas que estão aguardando na estrada do progresso. Quem se detém, seja por qual motivo for, transfere a oportunidade de conquistar o infinito. O hoje desempenha papel de fundamental importância na aquisição do futuro. Torna-se, portanto, indispensável investir em luz o que se possui em sombra, que deve ser transformada em claridade de amor e misericórdia. São o amor e a misericórdia do pai que facultam o indivíduo resgatar o débito e, ao calceta, o ensejo de reparar o delito. Da mesma maneira, cabe ao ser humano repartir a esperança, conceder ensejo de reparação, ampliar o perdão a fim de que o seu próximo na retaguarda tenha acesso a outros patamares da emoção e da cultura, para saber, para discernir e para amar sem preconceito nem limitação. O renascimento surge na árvore envergasta pela poda rude, abrindo-se em verdor flores e frutos, sem qualquer ressentimento pelas ocorrências destrutivas que, em realidade, são apenas ocasiões transformadoras. A vida ressurge do pântano pela drenagem, do deserto pela fertilização, abençoando o mundo e todos os seres. Morrer, desse modo, é conquistar um novo campo vibratório para fortalecer as resistências e renascer, crescendo na direção de Deus. Nunca temas nem a morte nem a vida. Renascerás após o trânsito espiritual, conduzindo os tesouros que acumulaste na terra e no mundo extra-corpóreo, que te falcultarão melhores investimentos em benefício próprio e da humanidade. Todo renascimento é festa de compaixão pelo transfuga do dever. Renascendo, a paisagem está sempre rica de cor, de alimentos, de vida. O renascimento na carne é a reconciliação do espírito consigo mesmo, facultando-se em sejo novo para aprender e para viver melhor. Quando a noite moral te envolve em sofrimento inesperado e deixa-te em expectativas mais inquietadoras, não ouvides que a semente que não morrer não viverá conforme acentuou Jesus. Assim, todo aquele que não passar pela porta estreita do testemunho, não poderá contemplar a madrugada exuberante da imortalidade. Jamais deixe que a esperança desapareça dos teus sentimentos. Quando moram determinados objetivos, permanece no bem e renascerão todos eles em forma de novos desafios para o teu crescimento. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto